Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos, eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal Waybardo. E hoje eu quero fazer um unboxing com vocês de um produto que não é nenhuma novidade, muitos amigos de canais de coleção de metal já estão mostrando seu recebido. E eu vim aqui também fazer o meu recebido, o meu item aqui em mãos, com as minhas impressões. Recebi então nesta semana aqui o pacote do Edu Falas, o box aqui do Eldorado. E aí Então, como de prática, que eu vou abrir ele, nós vamos comentar item a item. Bora abrir essa caixinha. Caixa vazia. Então tá, estou com a minha caixa aqui em mãos. Pontos interessantes para se levantar. Ela é alta, ela não tem aquele padrão da caixa do Xamã, que é um pouco mais baixa. Eu não sei o tamanho da primeira caixa do Edu Falasque, do Veracruz, eu não adquiri a caixa. O tamanho também, ela parece um pouco mais quadrada, menos retangular e mais alta. Tá aqui sobre a caixa, já vamos voltar nela. Recebi aqui então os dados de cliente, pedido, venda e tal. Então aqui tá os itens na caixa e aqui um impresso. Cartãozinho aqui com a arte do CD, do álbum, acredito que seja a arte também da camiseta. E aqui uma dedicatória, eu sou o número 877, então eu demorei bastante para comprar, comparado a outras pessoas. Até fiquei me enrolando, fiquei pensando se eu ia comprar ou não. Então, como eu comentei, eu não fui atrás do Veracruz, então eu também não estava pensando em ir atrás desse. Mas aí me deu um lapso ali e eu decidi pegar então essa caixa também. Voltando para a caixa então. Tem aqui um padrão visual aqui naquela vibe das artes aztecas ou maias, não lembro exatamente qual, né? Um padrão meio que de pedras. Mas aqui também já tem uma mandala aqui, que não parece ser tão rudimentar. Continuando aqui, ó, seguindo os padrões. Aqui tem um texto. Dias posterior, priores, este discípulos. Em latim, para o último dia, é o discípulo do primeiro. Então, se puxou latim, né, deve... Bom, a gente sabe, né, que tem uma relação com a história do Veracruz, dos europeus invadindo aqui as Américas. Aqui, mais um símbolo, não sei o que que é, símbolo de peixes. Mas temos aqui então a caixa, bonita aqui. Não é nem tão resistente, nem tão molenga, tipo caixa de sapato. Vamos abrir então, começar a ver item por item. Mais um plástico aqui, envolvendo alguns dos itens. Temos aqui a caneca. Espero que a minha esteja inteira. A caixa deu uma rasgadinha aqui, mas a caneca... Está inteira aqui, sobreviver a guerreira. E dentro, um outro item. Então, aqui a caneca, com a arte... Com a arte principal, né, essa aqui. Essa aqui foi uma impressão de um Cuché 300, uma impressão digital, provavelmente, em alto. Acho que seria mais legal se fosse estilo cartão postal. Aqui então, segue a arte. Por sinal, eu achei bem mais bonita essa arte em fundo branco do que fundo escuro. Me diz aí o que vocês acham. Gostei no fundo branco. Acho que de repente eles podiam ter feito a capa com uns tons, em vez de azulado, uns tons mais sépios. Repete aqui, então, a mesma arte. E aqui tem uns símbolos. Provavelmente os símbolos que estarão na capa do álbum, né? A luva que eles põem nos CDs. Esse aqui, como é o Digibook, eu acho que não vai ter a luva. Então, não vai ter aquela arte que eles têm no primeiro. Que são os quatro símbolos ali na luvinha. Eu achava bem interessante essa pegada. Temos aqui o Digibook. Como eu falei, ele não vem com a capa. Peguei o Veracruz aqui só para exemplificar. Então, provavelmente, esses símbolos que nós estamos vendo aqui na caneca vão ser utilizados numa capa, numa luva para o CD. Então, vai vir do Falasque, esses quatro símbolos. E aqui é o dourado. E aí, o CD com sua capa dentro aqui, seguindo esse padrão. Esse aqui não vem. De repente, até posso criar no Cover Design uma luva para esse item aqui. Acho que vai ser bacana. Mas temos aqui, então, o Digibook, capa dura. Aqui está as músicas, né? São 11 faixas. Quetzacoatle, Senhores del Mar, Wild of the Sword, Sacrifice, Empty Shell, Tenochtiton, Eldorado, King Kong, Rain of Bones, Sundling, Wings of Light and In Sorrow. Lançamento da Voice Music. A arte aqui de trás eu achei bem bonita. Vou dizer que me agradou mais do que a arte da capa. Como eu falei, acho que seria mais bonita em tons mais claros do que escuros. Mas aí é a minha opinião e gosto pessoal. Mas quando vem uma padronização também de todos os itens, né? De fazer eles em azul, assim como foi a capa do primeiro Veracruz. E aqui temos a camiseta do Falasque, também com essa arte. Temos aqui, então, Eldorado. Aqui um cavaleiro medieval chegando em alguma pirâmide, que eu não sei se agora é asteca, inca ou maia. Mas aqui um símbolo bem bonito aqui, com um tótem, pirâmide, sol, penas. Então, lembrando aqui bastante, né? Vestimenta ou indumentárias dos guerreiros aztecas, maias ou inca. De novo. Depois eu descubro qual que é mais relacionado a Eldorado. Eldorado, se não me engano, geograficamente está localizado ali pela Venezuela. Então, vamos ver qual dessas três culturas aí corresponde à Venezuela. E a moedinha aqui, né? Eu acho que ele é um dobrão. No caso, então, o dobrão espanhol. Uma réplica aqui. Temos uma cruz. Atrás aqui uns números, uma numeração aqui, talvez de valor. Ponto negativo desse dobrão aqui, ele é de plástico. Leve aqui, um brilho meio tosco. Acho que teria sido muito interessante eles perderam uma bela oportunidade de ir das duas, uma. Ou fazer isso aqui metálico. Obviamente, ia ficar bem mais bonito se fosse uma peça de metal. E a outra é se, de repente, eles tivessem feito uma paleta com esse padrão visual aqui, com esses gráficos. Ia ser até mais útil do que só um plástico meio com cara de derretido brilhoso. Aqui é um item interessante aqui para se guardar junto, mas um item bem, né? Mas beleza, então. Aqui é o plástico, acho que dá caneca. Esses foram os itens, então, que veio na caixa. Não achei uma grande caixa, mas é um item bacana. Bem assim, ó. Um item limitado, numerado, para colecionador. São itens bacanas, mas eu acho que é um preço bem elevado também. Vamos recapitular os itens, então. Temos a camiseta do álbum Eldorado. Então, camiseta. Capa do CD. Temos a caneca de cerâmica aqui, com a capa também, alguns símbolos. Temos o dobrão espanhol de plástico. O disco, no caso um digibook. Gosto muito desse formato. Tá aqui, então, Eduardo Falaski Eldorado. E temos aqui este print autografado. Eles disseram, né, que veria o digibook Eldorado, a moeda dobrão, camiseta caneca e um brinde surpresa. Isso aqui é o brinde surpresa. Então, para brinde também não achei nada demais. O outro, pelo menos, teve calendário. Também teve esse trequinho aqui. E digo mais, a qualidade do outro também era bem mais bonito aqui, ó. Uma impressão mais... Uma impressão de maior qualidade, mais definida do que esta aqui. Então, tá aqui os itens. Quanto a valores, então. Vamos ver aqui o meu pedido. Box Eldorado. Eu comprei na pré-venda, então. É do Falaski. Box Eldorado. Edição limitada e numerada. Valor unitário. R$ 250,00. Como eu falei, um preço salgado. E mais um envio dos correios via PEC. R$ 29,46, totalizando R$ 279,46. É um valor bem salgado, mas é um item, assim, de colecionador, sabe? Um item para se ter ali na estante, bonito. Quem gosta, né? Quem preza por isso. Até recentemente eu comecei a sentir um pouco de arrependimento de não ter comprado o Veracruz, a caixa. Então, estou agora na saga de encontrar, pelo menos, o Digibook para botar ali e tentar fechar a trilogia nos Digibooks. O novo disco, pelo que eu vi, ele vai ser comercializado a versão Digibook e vai ser comercializado uma versão em acrílico com a capa. Mas não vai ter um Digipec. Como no Veracruz teve um Digipec, né? Que o encarte ainda abria, que tinha uma montagem. Esse Eldorado só vai ter essa versão aqui, mais deluxe, mais limitada, e a versão acrílica normal. O outro teve as três, então. Vale lembrar também, né? Sempre que eu ouço o nome Eldorado, não tem como não lembrar da música Eldorado da banda Terra Mística, que foi uma das primeiras bandas a misturar um pouco de som e cultura andina com o Power Metal. Então, aproveitar esse vídeo aqui, de repente o Edu Falasco vai chamar bastante visualização. Conheçam Terra Mística, conheçam Tocata Magna, que é a banda Embrião do Terra Mística, duas bandas aqui do Rio Grande do Sul. Muito bacana, que mistura a música andina, né? Ou seja, o folk metal latino com o Power Metal. E voltando a linha de pensamento, então, sempre que eu lembro de Eldorado, me vem essas duas bandas. Conheçam. E é isso, então, pessoal. Quero agradecer o tempo e a atenção que vocês disponibilizaram para receber esse novo item, ver item a item, comentar. Futuramente, vai ter o unboxing, então, do Digiblock, onde nós vamos folhear todo o encarte, ver toda a caixa, a qualidade também do material. Quero convidar vocês a conhecer o Instagram do iBard, onde eu posto, eventualmente, algum item da minha coleção. E convidar vocês a conhecer as playlists no Spotify que eu crio, com músicas de artistas e bandas que participam aqui e são citados nossos vídeos. Agradeço novamente, então, a presença de vocês. Se vocês sentirem que esse conteúdo pode alcançar pessoas que vocês conheçam, que gostam também de falar sobre esses assuntos, manda adiante, então. E desejo já um forte abraço do iBardo.